Olá, o governo de Portugal quer que os brasileiros que vivem no país sejam respeitados e acolhidos com dignidade. Foi o que afirmou o ministro Silvio Almeida dos Direitos Humanos e Cidadania, que acompanha a comitiva do presidente Lula na viagem a Portugal. Ele e o secretário-geral da presidência, Márcio Macedo, comentaram medidas discutidas na viagem para melhorar a vida dos imigrantes brasileiros. Vamos acompanhar a conversa deles com os jornalistas. Nós fizemos, nesse dia de folga da delegação oficial da presença do presidente Lula aqui em Portugal, hoje era um dia previsto para folga, mas nós aproveitamos para fazer algumas agendas. E nós tivemos agora uma reunião com os movimentos sociais aqui de Portugal, organizados por brasileiros e por brasileiras, entidades de imigrantes, entidades de vários temas dos movimentos sociais que aqui estão organizados por brasileiros e brasileiras e por representantes de núcleos do PT, do meu partido, do PT, em vários países da Europa que estão aqui nesse momento. E a pauta foi a gente prestar conta dos 100 dias das realizações do governo do presidente Lula e falar um pouco sobre as perspectivas desses próximos quatro anos. anos, desses quatro anos, desses próximos três anos, são quatro anos, embora a gente já tenha feito 100 dias dos quatro anos. E essa gente teve conosco em momentos muito difíceis, num impeachment sem nenhum crime de responsabilidade da presidenta Dilma, eles denunciaram isso aqui na Europa, na prisão injusta, ilegal e arbitrária do presidente Lula, onde eles organizaram aqui na Europa a campanha Lula Livre e a denúncia do Lofé no Brasil. Participaram ativamente do processo de organização da campanha e do dia da eleição. Então, eu em especial, em nome do presidente Lula e do meu partido, o Partido dos Trabalhadores, nós agradecemos essa jornada que essas pessoas voluntárias fizeram em defesa da democracia no Brasil, contra o fascismo e na denúncia da injustiça que foi cometida com o presidente Lula. Então, foi isso que aconteceu na nossa reunião. Foi uma reunião carregada de muita emoção, de muita participação e de muita alegria das pessoas, porque o Brasil tem um déficit de seis anos de participação social. Então, o presidente Lula está retomando a participação da sociedade nas políticas públicas governamentais. Assim como lá, aqui as pessoas brasileiras que vivem aqui na Europa, em especial em Portugal, que era a maioria, estão com muita vontade de participar desse processo. Então, essa foi uma oportunidade de a gente dialogar, de ouvi-los, de fazer correções de rumos, da relação da instituição brasileira através da embaixada e dos consulados aqui, e também deles poderem participar e dar opinião sobre esse novo momento do Brasil na liderança do presidente Lula. participamos da reunião eu, o ministro Silvio Almeida, a ministra Aniele Franco e o presidente da Embratu, Marcelo Freixo, além do nosso secretário de participação social, Wagner Caetano, que é um dos organizadores da precursoria do presidente Lula aqui em Portugal. Uma boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Eu acho que, diante da exposição do ministro Márcio Macedo, não há muito mais o que dizer a respeito da reunião. Acho que ele colocou todos os contornos fundamentais do significado dessa reunião. O primeiro deles é justamente esse reencontro com a comunidade brasileira que tanto ajudou, e mais do que ajudou, teve um papel crucial na vitória do presidente Lula, na denúncia internacional de todos os descalabros pelos quais o Brasil passava, e que nós vimos muito bem em tudo o que aconteceu, não apenas durante, mas também no dia do processo eleitoral, enfim, e que nós conseguimos superar a democracia, portanto ela prevaleceu. A vitória do presidente Lula é uma vitória da democracia brasileira, demonstra a força do povo brasileiro e da necessidade que nós temos de aprimorar as nossas instituições, aprimorar também a nossa capacidade de cultivar a democracia com um princípio político fundamental. Também foi um recado muito importante sobre que tipo de país nós queremos e que o povo brasileiro almeja, que é um país mais igualitário, um país em que não haja fome, um país em que a violência não seja uma constante na vida das pessoas, um país que diz não às armas, um Brasil que quer escola, um Brasil que quer saúde. Foi uma reunião que, de uma maneira, serviu para mostrar a gratidão que nós temos pelo povo brasileiro, da diáspora, e também para reafirmar alguns princípios políticos e conduzir ao do presidente Lula. E acho que o segundo significado dessa reunião é justamente mostrar que o Brasil, ele se reconecta de uma maneira, como diz o ministro Sérgio Amorim, sempre diz isso, ativa e altiva a comunidade internacional. É uma conexão que, em permanente diálogo com o mundo, reafirma sempre a soberania do Brasil e soberania, na nossa concepção, é o ímpeto sempre presente de proteger e de cuidar do povo brasileiro. O povo brasileiro é a nossa prioridade, os trabalhadores e as trabalhadoras do Brasil, as pessoas que mais sofrem, que mais precisam, os brasileiros e brasileiras são a nossa prioridade, é a prioridade do governo do presidente Lula. É isso, muito obrigado. Ministro, por gentileza, foi apresentado aos senhores cartas, documentos de várias instituições, entre elas a Casa do Brasil, a gente teve acesso a esse documento e eles cobram uma série de medidas, entre elas a criação de um fundo para os consulados ajudarem brasileiros em situação de extrema vulnerabilidade. Há muitos brasileiros aqui que estão passando fome e estão querendo reformar para o Brasil, o consulado não tem dinheiro e as organizações não governamentais não têm recursos suficientes para atender todo mundo, tem uma fila de espera aí de mais de mil pessoas. Como é que vocês reagiram a isso? É possível, tem verba para isso? Olha, nós recebemos uma série de sugestões para correção de rumos na relação das embaixadas e dos consulados para com os migrantes do Brasil, não só em Portugal, como na Espanha, na Irlanda, na França, nos países que estavam aqui representados por, seja o núcleo do PT, seja organizações e federações dos movimentos sociais que tratam do tema. Nós vamos fazer um relatório para o embaixador Mauro Vieira, vamos fazer ciência ao presidente Lula, eu e o ministro Silvio vamos enviar esse relatório com todas essas sugestões que versam desde a mudança de horários de atendimento da embaixada, de telefone que possa ter uma espécie de de disque de denúncia ou de comunicação direta dos migrantes com a embaixada e com os consulados, de adaptação de horário, como eu falei aqui, e de questões que possam acontecer, seja de preconceito pela condição de gênero ou de raça, que seja algum tipo de prática nesse sentido de preconceito com migrantes. Uma coisa importante também são os temas educacionais, tanto do ensino médio quanto da equivalência de mensalidades para os migrantes das universidades. Nós vamos preparar um relatório, mandar para o ministro Mauro Vieira, para que ele possa dialogar com as embaixadas nesse sentido. Vamos fazer ciência ao presidente Lula dessas questões que foram sugeridas aqui na reunião de hoje. Essa questão, ela não foi tratada na reunião, mas foi informada na hora que a gente estava saindo, porque como tinha muitos participantes, houve sorteio para que as pessoas pudessem falar. Esse tema não foi verbalizado, mas depois foi comunicado a mim e ao ministro Silvio, então eu vou ler o documento agora. Recebemos o documento na saída. Eu vou ler com muita atenção isso e vamos encaminhar para quem for de direito, além do Ministério das Relações Internacionais, do nosso chanceler Mauro, a outras partes do Brasil que têm relação com o tema para fazer as tratativas necessárias para debruçar sobre esse problema. Mais uma pergunta? Se você quiser, fique à vontade. Eu acho que vocês mantiveram desde que chegaram aqui, vocês perceberam a sensibilidade de Portugal a melhorar essa condição dos brasileiros que moram aqui, temos com xenofobia, esse de repatramento, outros temas que sensibilizam a comunidade brasileira e que penalizam também em muitos aspectos. Portugal reconhece que isso pode ser uma via para melhorar de fato as coisas? Eu acho que a realização dessa cimeira, desse encontro, depois de seis anos sem que esse encontro se realizasse, eu acho que marca um momento novo, uma possibilidade nova de diálogo com o governo português. O governo português que, desde o início dessa nova gestão brasileira, tem demonstrado muita vontade de dialogar. Inclusive, ontem tive conversas muito importantes com a ministra de junta e que cuida de assuntos que têm uma relação direta com a parte de direitos humanos e cidadania. Ela se demonstrou não apenas interessada, mas ela se demonstrou também muito disposta a estreitar os laços com o Brasil, mas não apenas no sentido de dialogar, mas de construir realmente formas de cooperação técnicas, de construir meios de um contato permanente entre o Brasil e Portugal em trocas de experiências. E, obviamente, que isso envolve cuidar, os portugueses cuidarem dos brasileiros que estão aqui e nós, brasileiros, cuidarmos também dos portugueses que lá estão. Então, acho que os acordos, os 11 acordos que foram assinados ontem e, particularmente, o acordo que trata, por exemplo, de medidas para pessoas com deficiência e também o acordo de cooperação para falar da proteção de pessoas ameaçadas, tanto em Brasil como em Portugal, acho que demonstram que há muito que se avançar. Outras coisas fundamentais, questões ligadas à educação, à educação digital, educação para a cidadania, coisas que nós conversamos que ainda vão ser construídas, mas, respondendo objetivamente a sua pergunta, são sinais evidentes de que o governo português, de que o Estado de Portugal quer, sim, colaborar para que os brasileiros aqui tenham um tratamento que merece um tratamento digno, um tratamento de respeito aos direitos humanos. É isso. O fato é que, na prática, o diálogo entre Brasil e Portugal foi interrompido nesses últimos seis anos. Então, depois de seis anos, acontece a primeira visita oficial de um presidente do Brasil ao país irmão, Portugal. Então, tanto nas reuniões bilaterais dos ministros, quanto na reunião do presidente Lula com o presidente Marcelo e do presidente Lula com o primeiro-ministro Antônio Costa, foi tratado o diálogo da seguinte forma. Os brasileiros aqui, residentes portugais, não são tratados como estrangeiros, nem os portugueses que estiverem ou que forem para o Brasil não serão tratados como estrangeiros. Então, assim, estou dizendo isso que é um sentimento muito de parceria e de reconstrução das relações, tanto diplomáticas, comerciais, como dessa relação mais afetiva, até pela relação histórica que os nossos países construíram ao longo desses anos. Então, é óbvio que há um deste de diálogo dos seis anos. Então, tem muitos problemas acumulados, como os que os senhores e as senhoras estão evidenciando aqui, de algumas práticas de xenofobia, de problemas com a educação, de tratamento, de diálogo. Então, o interesse, tanto do Brasil quanto do Portugal, que ficou evidenciado nessas reuniões, é de fazer essas correções e estreitar mais ainda os nossos laços. A viagem do presidente Lula e sua comitiva a Portugal segue até a próxima terça-feira, dia 25. E aqui na TV Brasil, você fica sempre bem informado. Tchau. 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 Tchau.